Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Super Famosos. No vídeo de hoje vamos ver o antes e depois dos atores da novela História de Amor. Regina Duarte viveu Helena, nasceu em 5 de fevereiro de 1947. Atualmente está com 76 anos de idade. Ângelo Paes Leme foi quem atuou como Caio. Nasceu em 10 de novembro de 1973. Atualmente está com 50 anos de idade. Carolina Ferraz viveu Paula, nasceu em 25 de janeiro de 1968. Atualmente está com 55 anos de idade. Marli Bueno foi a atriz que interpretou Rafaela. Nasceu em 11 de junho de 1933. Faleceu aos 12 de abril de 2012. Iara Cortes interpretou Olga. Nasceu em 22 de setembro de 1921. Faleceu aos 17 de outubro de 2002. José Maier interpretou Carlos. Nasceu em 3 de outubro de 1949. Atualmente está com 74 anos de idade. Claudio Linz interpretou Bruno. Nasceu em 30 de novembro de 1972. Atualmente está com 51 anos de idade. Carla Marins interpretou Joyce. Nasceu em 7 de junho de 1968. Atualmente está com 55 anos de idade. Nuno Leal Maia interpretou Edgar. Nasceu em 17 de outubro de 1947. Atualmente está com 76 anos de idade. Bia Nunes interpretou Marta. Nasceu em 4 de abril de 1958. Atualmente está com 65 anos de idade. Eva Vilma interpretou Zuleika. Nasceu em 14 de dezembro de 1933. Faleceu aos 15 de maio de 2021. Lília Cabral interpretou Sheila. Nasceu em 3 de julho de 1957. Atualmente está com 66 anos de idade. Maria Ribeiro interpretou Bianca. Nasceu em 9 de novembro de 1975. Atualmente está com 48 anos de idade. Ricardo Petralha interpretou Simval. Nasceu em 7 de outubro de 1950. Atualmente está com 73 anos de idade. Então pessoal, muito obrigado por ter ficado até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e comentar o que achou da mudança de cada um. Até o próximo vídeo.